Querer é uma coisa, poder é outra, né? Isso aí a gente aprende desde pequeno, pelo menos eu aprendi. E eu quero contar um fato aqui pra vocês, diante de tantas notícias que a gente vai trazer agora, meus amigos, que pro sistema, pra qualquer um que protege todos esses absurdos que a gente vê aqui, qualquer pessoa que for contra a esse regime, ela vai ser extremista. Qualquer pessoa. Você tem que se adequar ao regime, a todas essas barbaridades que a gente tá vendo. Aí você é um cidadão de bem pra eles. Se você não for, você é extremista. Mas como mais de 70% do povo hoje, comprovadamente, pode vir agências de checagem e falar o que quiser, não vai se adequar nunca a essas coisas que aí estão. Não vai aceitar nunca um condenado em três instâncias, diversos crimes, delatados por... Só o Joesley, na delação que ele fez, separou um caixa, um caixa, ali pra Dilma e Lula, de 70, 80, que somou mais de 150 milhões de reais. Isso aí, noticiado. Fora o que não foi. O que não foi. Só que... Eles estão tão perdidos, vocês vão entender a linha de raciocínio. Tão perdidos, que esses dias saiu agora, né? Eu até mostrei ontem à noite, acho que foi ontem à noite. Moraes sinaliza preocupação com bancada conservadora em 2026. Eles estão com medo. Eles sabem, muito bem, que nós somos maioria. E que tudo isso que está acontecendo não tem como controlar. Mas o que virou deboche, o que virou deboche no círculo político de Brasília, e a gente vai falar muitos casos aqui, tem... A Samir Bonfim, ela quer tirar a Starlink aqui do Brasil. Vocês vão ver. Eu preparei um conteúdo bem legal aqui. E uma coisa grave, que eu vou deixar para o finalzinho. O Exército Brasileiro com o Irã. Hoje é o dia do Exército. Hoje é o aniversário do Exército, para quem não sabe. A proximidade com o Irã, o Exército, e o PT e o PSOL também. Gente, tem muito treta nesse negócio aí. Deve ter muito treta. Calma que eu vou lá. Vai compartilhando o vídeo. Tem muita notícia e informação. Eu vou mostrar tudo aqui, sem mais delongas. Torre o dedinho no like. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Ajuda muito aqui o nosso trabalho. Compartilhe muito o vídeo. Mas o seu like e a inscrição aqui é mais importante. Tá, vamos lá, começando. Inácio avalia a necessidade de evitar uma onda de direita. Vocês vão ver na eleição. Já que haverá renovação de dois textos. Eu tinha passado essa notícia. Um dos planos dele é colocar a Alckmin no Senado aqui em São Paulo. Tchau, já era. Eu falei também que o Tarcísio vem fazendo um grande governo. Só que o que virou deboche, o que virou deboche mesmo, foi eles terem falado, colocado, que Ricardo Capelli é uma alternativa pra ganhar uma vaga no Senado no Rio de Janeiro. Isso foi realmente um deboche. Porque no Rio de Janeiro hoje, o Eduardo Paes não vai vencer dessa vez. O Ramagem tá babando, tá com o bafo na nuca ali, praticamente. Por quê? A gente vê o Rio de Janeiro nessa situação. Só que aí, a manchete da CNE noticia a preocupação de Moraes e tal. Mas a aparente piada de verdade é que o Rio de Janeiro, estado do PL, do presidente Bolsonaro, de todas as cadeiras no Senado, ele tem todas as cadeiras no Senado. O Romário, que é mais pra lá, mais pra cá, mas é do PL. O grupo do petista lançaria Ricardo Capelli pra enfrentar nada mais, nada menos do que Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro. Porque lá em 2026, o Cláudio Castro vai sair como senador. Porque ele não vai mais poder ser governador. E o Ricardo Capelli, que é um desconhecido, ninguém sabe quem é. E esse mesmo 70% do povo que eu falo aqui tem um verdadeiro asco. Ele foi ali que esbravejou ali e tal, no começo do governo. Que ele vai conseguir ganhar do Flávio e do Cláudio Castro, que é governador. Virou piada, virou deboche. Hoje, a governista dos bastidores, veiculado pelo CNN, se transformou em stand-up nos gabinetes, tanto de Cláudio Castro, quanto de Flávio Bolsonaro. Que se enfrentaram em Capelli, que nem no Rio de Janeiro é, falam em tom de brincadeira, que eles não vão nem precisar fazer campanha. Eles não têm mais pessoas. Porque, ó, deixa eu explicar aqui pra vocês. Quem que o PT tem já são figurinhas conhecidas. É Humberto Costa, é Glaze Hoffman, é Paulo Pimenta, é Rui Costa. O povo tá cansadíssimo. E a gente faz o alerta aqui. O único estado que eles ainda têm aquele poder de manipulação, porque é aquele detalhe, né, meus amigos? Põe no cabresto, é a Bahia e muitos aí do Nordeste. Mas essa tendência tende a acabar quanto mais informações a gente passar e mostrar a verdade. Mostrar. Quantas pessoas desses estados a gente já não conseguiu alertar e mostrar as barbaridades que eles fazem lá no Nordeste. Foram milhares. Milhares. Só que no YouTube, eu apaguei muitos vídeos aqui pra ir adequando, vocês sabem o momento. Mas eu tenho mais de 500 milhões de visualizações aqui. Ao total, mais de 500 milhões de visualizações. Eu tenho muitos anos aqui. Com certeza a gente orientou muitas pessoas. Muitas pessoas. Agora os caras falam que o Ricardo Capelli vai ganhar do Flávio ou do governador Cláudio Castro. Rapaz! Vocês vão ver domingo. Agora, vai entender cabeça de esquerdista, né? Porque, o que eles fazem? Pra ficar naquela narrativa. É que esse Elon Musk, ele participa de garimpo ilegal. Pra ficar na narrativa desses petistas que eu não tenho o que dizer. A Summer Boffin coloca aqui, fora Starlink, uma das maiores empresas de internet do mundo. Fora Starlink. Aqui no regime, a gente não aceita quem denuncia as nossas práticas, as nossas barbaridades. Aqui no regime, a gente não aceita. Aí ela colocou, fora Starlink, investigações da Polícia Federal, nossa, e do Ibama. Encontraram, diversas vezes, antenas de internet de alta velocidade da empresa de Elon Musk. Utilizadas por criminosos pra cooperar no garimpo ilegal, na terra indígena e anomano. Como essas antenas de banda larga foram parar nas mãos do crime organizado? É evidente que a empresa do bilionário faz vistas grossas para a utilização do seu produto a serviço do crime. Bolsonaro e Musk celebram um contrato às pressas em 2022. Que até agora só vimos beneficiar garimpeiros. Por isso acionei. A Anatel virou outra empresa ali também. Regulatória, né? Que ela acionou a Anatel pra investigar. Porque se comprovados os crimes, a suspensão da licença da Starlink pra operar no Brasil. Tadinha da moça. Ela foi checada, obviamente, né? Colocou no... A Globo, óbvio, a Globo colocou. Que a Samia acionou a Anatel pra suspender a empresa de Elon Musk, né? Tá taxada. O post pode induzir o leitor a interpretar que a empresa está vinculada ao garimpo ilegal. Os serviços da empresa podem apenas ser adquiridos por qualquer cidadão brasileiro. Então, veja bem. Você vai chegar lá no garimpeiro que comprou... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou até fazer o jabá. Que fez a compra aí da Antena Starlink pelo site. A culpa é do Elon Musk. Qualquer pessoa pode entrar no computador, no celular, tal. E comprar a Antena da Starlink. Tá aqui, ó. Aqui é o site da Starlink pra vocês verem. Esse é o site. Esse mês, de dois mil reais, que é o valor da antena. Aquela antena bonitona, tal. É dois mil reais. Mas esse mês, o Elon Musk tá fazendo por apenas mil reais. Você tem acesso à Antena. Aí você vai pagar uma mensalidade de 184 reais por mês. É alta velocidade. Você coloca no teu telhado da tua casa ali, mais alto que tem. Você coloca a Antena. Tem um cabo gigantesco. Você tem internet ali que não vai te dar problema nunca. Ela não é indicada pra quem mora em apartamento. Mas quem mora em casa... Olha como funciona. Ó, você vem aqui na empresa. Aqui, você digita um CEP lá. Vamos lá. Vou digitar um CEP. Aqui, qual que é? Vamos pegar esse aqui de Curitiba. Você foi lá. Aí você coloca aqui, ó. Pedir agora. Olha o crime do Elon Musk, hein? Olha o crime do Elon Musk. Você pediu agora, tal. Demora um tempinho, tal, né? A gente vê a disponibilidade. Você faz o cadastro aqui. Faz o cadastro aqui do serviço. Vamos pôr ali, ó. Adaptador de... Tem vários recursos aqui, ó. Um adaptador de internet. Suporte na parede que você vai precisar. Se de repente não for no telhado que você for colocar. Mas vamos pegar o simples aqui, ó. Só a parcela de R$184,00. Que é o serviço de banda larga, tal. Você coloca aqui, meus amigos. Você escolhe aqui, tal. Vai colocando teu endereço, nome, tal, pá. E chega na tua casa. Chega na sua casa tranquilamente. Aqui. Então, qualquer pessoa pode estar comprando essa antena. Qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadão no mundo pode comprar. E ela vem lá dos Estados Unidos pra cá. Entende como funciona? Só que pra dona Sam... 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 Sam é bom fim. Nossa, até me atrapalha pra falar o nome. Sam é bom fim. É... O Elon Musk é um criminoso. Porque... Parece que ele tem algum esquema lá com os garimpeiros. Olha que absurdo. Então, se for assim, o dono da Apple tem esquema com garimpeiros. Porque tem um monte de garimpeiros que tem telefone da Apple. O dono da Samsung. O dono da Chevrolet. Certeza que tem garimpeiros que tem caminhonetes, por exemplo, da Chevrolet. Da Toyota. Da Volkswagen. Então, parou o negócio. O garimpeiro tá usando uma calça lá. Vamos pôr aí uma calça da Leves. Uma marca aí qualquer que eu tô pôr como exemplo. O dono da Leves é culpado porque o garimpeiro tá usando uma calça da Leves. Tá usando uma cueca da Lupo. O dono da Lupo é culpado porque ele tá usando uma cueca da Lupo. Tá usando tênis da Mizuno. O dono da Mizuno é culpado porque ele tá usando tênis da Mizuno. Mas vocês sabem pra que que serve isso? Pra alimentar a narrativa da militância deles. Pra ficar... Falando que o Elon Musk é bandido. É bandido. É bandido. Tá com o garimpeiro. Tá com o garimpeiro. E eu provei aqui pra vocês que qualquer pessoa pode comprar. Qualquer pessoa pode tá comprando essa antena. Qualquer pessoa no Brasil inteiro. E olha o detalhe. Você pode pegar essa antena. Tá lá no teu telhado, certo? Você vai viajar 2 mil quilômetros de distância. Qualquer lugar. Você pode pegar a antena lá. Botar debaixo do braço. No seu carro. No seu veículo. Que ela vai funcionar em qualquer lugar do Brasil. Se você tiver num desertão lá onde não funciona nada. Você coloca a antena assim em cima do teu carro. Se tiver um ponto de tomada. Você coloca ela lá na tomada. Pronto. Você tem internet à tua disposição. Sabia que funciona assim? É simples. Você pega pelo celular mesmo. Você configura. Rápido. Rápido. Pra você já ter acesso à antena. Qualquer lugar. Quem tem sítio. Inclusive é uma ótima. Quem tem sítio. Quem tem fazenda. Quem tem uma chacra. Quem às vezes não passa cabo. Não passa fibra. É uma... É melhor do que a gente tem em casa. Pra vocês terem uma ideia. Então. Não adianta eles virem que ele fala. Que a gente vai derrubar as narrativas deles. Mesmo. Nós estamos aqui pra isso. Esse é o meu papel. Fazer isso. Derrubar a narrativa mentirosa deles. Porque... É... Agora a gente vem. Hoje é o dia do exército. O Inácio. Foi lá pra celebrar o dia do exército. Pra fazer uma cena militares. Uma cena aos generais. Né? Aos generais. Que... Eu não quero acreditar que... O baixo clero do exército também admira esse homem. Eu tenho certeza que não. Mas os generais. Grande parte deles. Não todos. Grande parte. Não todos. Sem generalizar. Mas grande parte. Óbvio. O que que um arzinho condicionado. Uma sala bem confortável. Gente. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. O depoimento do tal do Tomás ali com o Marcelo Van Hatten. O cara falou. É que uma grama... Uma grama... Você vai encontrar uma grama bem aparada. Uma grama bem cortada. Rapaz. Rapaz. E hoje como é o dia do exército. Vejam bem. Lula foi lá. Pra mostrar pra esses generais ali. Que ele tá tentando ser o amiguinho deles. E óbvio que eles vão tentar de tudo ali pra ter a proximidade. Até porque o Inácio mandou cortar 419 milhões da caserna agora. Eles tão desesperados por isso. Olha a cabeça do comandante. Ele teve ainda coragem de ir lá diante de vários deputados cobrar mais recursos. O Inácio tira dele e ele vai lá cobrar dos deputados. Por que que ele não vai lá direto no Inácio? Ô Inácio. É você que me tirou os 419 milhões. Eu não tenho nada que vem aqui. Foi lá e levou esculacho. Levou. Catracada. Porque é uma vergonha. Eu ver aquele homem falar. É a minha opinião como brasileiro. Eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito, gente. Eu não tô... Não é discurso de ódio. Nada disso. Não. Mas eu tenho o direito de criticar quem é o banco. Quem é o pago. Para com esse negócio de ficar com medo. Eu não tô faltando respeito. Não tô xingando. Eu não tô sendo antidemocrático. Que nem eles falam que isso é crime e tal. Antidemocrático. Mas eu posso criticar. Eu posso criticar. Você vai ali, por exemplo, numa loja. Você compra um produto. O produto chegou em casa. Você viu que não é de qualidade. Não é aquilo que te ofereceram. Você vai lá reclamar. Se eu tô pagando, você paga. Nós pagamos. Vós pagais, eles pagam. Nós temos esse direito. Eles não podem tirar esse direito da gente. Isso aqui é nosso. Eu tô bancando tudo isso, poxa. Eu tô bancando. O que eu não tô bancando é essa palhaçada. Embaixador do Irã. Se reuniu com representantes do PT e do PSOL. A matéria aqui da ótima revista Oeste. Evento contou com a participação de Said Tenório. Aquele sujeito. Aquele sujeito. Meus amigos. Que fez o maior deboche. Com aquelas vítimas de Israel. Naquele dia 7 de outubro. Com as mulheres que foram. Sabe? Vocês sabem muito bem o que elas foram lá. Pelos elementos do Ramazzo. Tal do Said Tenório. Olha lá. E o cara tava ganhando 21 mil reais na Câmara. O embaixador do Irã em Brasília. Abdullah Necolman. Rapaz do céu. Promoveu em abril um encontro com integrantes do partido PSOL e do PT. Na cerimônia. Os participantes trataram do recente ataque atribuído de Israel na Síria. Que atingiu um prédio na embaixada. No local estavam ocorrendo atividades não oficiais de líderes das forças KIDS. Quad. Sei lá que é esse nome aí. O grupo de elite. Paz Darã. Paz Darã. Dos guardiões da revolução do Irã. Isso aqui é um país aliado ao terrorismo, gente. Não sou eu que tô falando. Só basta ver aí. A esquerda pode até não gostar. Tem o direito de não gostar de Israel e tal. Mas o nosso país fazer encontros com esse tipo de gente. Vocês vão ficar abismados agora. Esses dias agora no Clube da Aeronáutica. No Clube da Aeronáutica. Dentro do Clube da Aeronáutica Brasileira. Foi comemorado o dia das forças. Olha aqui. Das forças armadas iranianas. Não basta receber navios de guerra em nossas águas. O mundo inteiro condenar. Agora nós estamos fazendo festa dentro das nossas bases. Da força aérea brasileira. Para a força armada iraniana. Para as forças armadas iranianas. Tá aqui. Olha que bonitinho. Os nossos oficiais comemorando com esses elementos ali. O eixo mal do mundo. Que é o Irã. É o Irã. Cerimônia de entrega de comenda de ordem do mérito judiciário do Distrito Federal. Recepção em comemoração ao dia das forças armadas da República Islâmica do Irã. Do Irã. Nós estamos bem, hein? Do Irã. Onde as nossas forças armadas estão se metendo. Os caras comemorando o dia das forças armadas do Irã. É. É isso mesmo que vocês ouviram e viram. E eu mostrei e provei. Agências de checagem não viram. É falso afirmar. Pode falar à vontade. A gente está mostrando a verdade aqui. Não trabalhamos sem mostrar aquilo que é fato. Não tem petista, por exemplo, com todo respeito. Você pode ter discordado da gente. Mas a gente traz fatos. Fatos para provar. Aqui. Gente. Embaixador do Irã. PT e PSOL. PT e PSOL. Isso não pode estar certo. Isso não pode estar certo. Absurdo. Absurdo. Porque aí vem aquele detalhe. Para fechar. O que os países realmente democráticos. A hora que eles. Parar para prestar atenção. Eu já venho falando isso um bom tempo. Opa, peraí. O que que. Essa relação aqui. Entre Irã e Brasil. O que que está acontecendo. Por que que eles estão tão próximos. O Irã a gente sabe. Que detém. Um farto e vasto. Armamento nuclear. Quem é que está ajudando o Irã. Quem é que está. Colaborando. Que o Irã tem sanções. Muitas sanções. O país. Tem um monte de negócio. Que eles não podem fazer. Quem é que está. Burlando as sanções. Para poder ajudar esse país. Isso que a gente quer saber. Então é realmente lamentável. Essa situação que a gente está vendo. E a gente não vai deixar de mostrar. Pode eles gostarem ou não. Que é o fato. É o fato. Um absurdo isso aqui. Que a gente está vendo. Até o tal do Said Tenório. Que zombou. Das vítimas de Israel. Da maneira mais. Perversa. Esse cara também estava lá. Junto e misturado. Hum. E estava ganhando 21 mil reais. Do governo. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe no WhatsApp. No Telegram. No Facebook. Compartilhe. Torre o dedinho no like. Ajuda muito no nosso trabalho. Descarrega o dedinho no like. Se inscreva aqui no nosso canal. Tá. Para a gente conseguir. Continuar aumentando a nossa família. Fechou. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu. Fui.